Cupinchas, Sujaya, eu sou o Rusmea do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês esta bizarra notícia envolvendo um gato que teria supostamente poderes paranormais e que acabou sendo vendido por uma pequena fortuna na Rússia. Segue a adaptação. Cupinchas, essa estranha história foi contada pelo ex-proprietário do gato que herdou o animal de estimação da sua tia quando ela morreu. O bichano se chama Charles Utkins e Dimitri R., o último escravo ou dono do gato, logo teria notado as estranhas habilidades do seu novo animal de estimação. Por exemplo, o bicho apareceria em cômodos com portas trancadas na sua casa em Blagoveshchensk. Dimitri explicou que as portas dos quartos estavam fechadas e o gato trancado em outro lugar. Mesmo assim, o bichano simplesmente apareceria como que por encanto ou por teleporte. Ainda por cima, o dono acredita que o gato seja capaz de ler mentes. Porém, o mais incrível e assustador, segundo ele, seria a capacidade que esse gato teria de inspirar pensamentos. Dimitri conta que tais pensamentos, inspirados pelo gato, seriam cumpridos sem hesitação, pois seriam impossíveis de resistir. Em outras palavras, Dimitri teve que fazer compras porque o gato mandou e comprar as coisas preferidas do felino. Dimitri afirma que antes de conhecer o gato, ele não acreditava em coisas sobrenaturais. Mas esse animal teria conseguido, de fato, inspirar pensamentos e constrangê-lo a fazer coisas que ele não queria. Como, por exemplo, inspirá-lo a ter o desejo de comer peixe e salsichas de madrugada. Alimentos que Dimitri não gosta, mas que, aparentemente, o gato adora. Desesperado, Dimitri saiu para comprar as guloseimas e, ao dar para o gato, que comeu com muito prazer, imediatamente o desejo passou. Segundo Dimitri, o gato também fica olhando para o vazio, como se ali houvesse algo. Que cá para nós, né, copinchas? Os gatos vivem fazendo isso. E eu penso que é só para deixar a gente com medo. O fato é que a vida desse russo ficou difícil, já que a sua esposa se sentia incomodada com um animal de estimação písquico. Acontece que uma tal clarividente de Novozibirsk, uma cidade que fica a 4.500 km de distância, misteriosamente ficou sabendo sobre o gato e veio para inspecionar o animal. Depois de uma breve entrevista, a mulher, que não teve seu nome revelado, mas que a mídia local chama de bruxa, não perdeu tempo e ofereceu 5 milhões de rublos, ou 84 mil dólares, ou ainda cerca de 264 mil reais pelo gato písquico. Supostamente, o animal será posto para trabalhar nas sessões dessa clarividente. Segundo Dmitry, agora o ex-dono do gato, a mulher rapidamente decidiu comprá-lo. Mas, devido a que ela é estritamente contra jornalistas, ele não pode falar o seu nome. Mas, descreveu a tal clarividente como muito jovem, bem arrumada, loira e usa roupas caras. Antes de viajar para Novozibirsk com o animal, a mulher tratou de fazer um tipo de passaporte veterinário para o gato. Segundo Dmitry, essa mulher lida com fenômenos extrasensoriais e trabalha ganhando dinheiro supostamente vendo objetos e entidades do além. Ela mantém um site e tem uma clientela bem respeitável. Que coisa mais estranha. Cupinchas, para nós que gostamos de gatos, não é novidade que eles tenham poderes extraordinários. Na verdade, os gatos mandam na gente. São nossos patrões. Agora resta saber se vão oferecer um quarto de milhão de reais em troca dos nossos bichanos. E vocês, Cupinchas? Notaram que seus gatos possuem habilidades espetaculares? Se sim, conta para a gente aí nos comentários. E é isso, Cupinchas. Obrigado por assistirem. Abrax. 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 Obrigado.